E agora, as Nações do Mundo, apresentados prático pelo Iago. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia e Alemanha, agora inteiro Suíça, Áustria, Tecoslováquia, Itália, Turquia e Grécia. Colônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia, Humã-Bulgária, Arábia Saudita, Hungria, Chipre, Iraque e Irã. Assíria, Líbano, Israel, Jordânia, Iêmen, Kuwait e Bahia e Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Portugal, França, Inglaterra, Dinamarca e Espanha. Índia, Paquistão, Irmânia, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão-Campuchea, Malásia, Bangladesh, Ásia e China, Coreia, Japão. Mongólia, Laos e Tibete, Indonésia, Ilhas Filipinas, Taiwan, Sri Lanka, Nova Guiné, Sumatra, Nova Zelândia, Borneo e Vietnã. Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola, Zimbábue, Djibouti, Botsuana, Moçambique, Sâmbia, Suazilândia, Gâmbia, Guiné, Argélia, Gana. Burundi, Lesoto e Malawi, Togo, o Saara, Espanhol, Acabonígia, Nigéria, Chade e Libéria, Egito, Benin e Gabão. Tazânia, Somália, Quênia e Mali, Serra Leoia, Geldaoné, Namíbia, Senegal, Líbia, Camarões, Com, Zaire. Etiópia, Piné Bissau, Madagascar, Ruanda, Maiote, Caimão, Hong Kong, Afgundabe, Catar, Iugoslavia. Treta, Mauritânia, depois Transilvânia, Mônaco, Wistenstein, Malta e Palestina, Filipe, Austrália.